José Favilli Neto era um juiz discreto e honesto. Sua carreira foi marcada pela simplicidade. Entrava em campo, apitava o que via e ia embora. Everaldo, o lateral esquerdo da seleção brasileira na conquista do Tri no México, era um jogador discreto e honesto. Entrava em campo, jogava o que sabia e ia embora pra casa. Os dois não eram dados a entrevistas ou a aparecer nos jornais. Os dois eram homens simples. Um dia, Favilli foi apitar um jogo em Porto Alegre. Nesse mesmo dia, Everaldo entrou em campo em Porto Alegre para jogar uma partida que ia ser apitada por José Favilli Neto. A certa altura, Favilli apitou uma falta e correu para continuar apitando o jogo. No seu caminho, encontrou a mão fechada de Everaldo, que explodiu em seu rosto. Favilli caiu. Everaldo foi suspenso. Não se sabe bem por que Everaldo deu aquele tremendo soco em Favilli. Só se sabe que os personagens não combinavam com o enredo.